Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Mais uma terça-feira pra eu dividir aqui com vocês algumas coisinhas que eu faço pra cuidar da minha pele. E quem me acompanha de tempo sabe que eu gosto muito de misturar receitinhas caseiras com tratamento de produtos manipulados. E às vezes eu misturo em uma receitinha só, como hoje. Eu quero mostrar pra vocês uma máscara que eu tô gostando de aplicar, porque ela basicamente segura, de fato, a oleosidade da minha pele. Como vocês sabem, eu tô naquela pausa do anticoncepcional. A minha pele produz muito mais óleo e ela tá muito mais propícia a me dar espinhas. E essa máscara dá uma secada na pele e ainda faz com que a pele se mantenha mais clarinha. Ultimamente eu tô gostando de usar o ácido glicólico a 3% apenas, porque eu misturo ele a algumas receitinhas que eu faço. Não seria uma porcentagem pra, de fato, ser um clareador. Ele é mais um complemento pra algumas receitinhas. A primeira vez que eu apliquei essa máscara no rosto, eu fiquei com essa região aqui do nariz, bem nessa região aqui de cima, avermelhada. Porque ficou muito abrasivo pra minha pele. Na segunda vez que eu fiz, eu não passei uma camada muito grossa de máscara aqui e deixei menos tempo. Eu lembro que a primeira vez eu deixei quase 20 minutos e agora eu tô deixando entre 10 e 15 minutos. E é sempre importante ressaltar que a pele precisa estar limpa e sequinha pra aplicação da máscara. E quando eu retiro qualquer uma das minhas máscaras, sempre eu retiro com água e com sabonete e eu finalizo. Eu uso um tônico, aí eu uso ou um rejuvenescedor, ou uma vitamina C, ou então vitamina A pura que eu tô gostando de usar também. Aí pra montar essa minha máscara, eu uso um pouquinho de argila verde. Eu vou dissolver essa argila com água gelada. Eu procuro sempre usar uma água filtrada. Depois que eu dissolvi, eu vou misturando aos poucos o amido de milho. E eu quero uma consistência de mousse dessa máscara. Não muito aguadinha, também não muito firme. Ela fica um creme, assim. É um mousse mesmo. Depois que chegou no ponto em que eu quero, eu aplico 10 gotas de ácido glicólico em líquido, a 3%. E aplico no meu rosto todo, inclusive nessa região aqui do pescoço, porque nessa região eu tenho bastante foco de acne. São espinhas que vêm, fica ali marcadinho de vermelho. Aí fica um, dois dias um pouco inflamadinho e logo sai. Mesmo assim, algumas marquinhas ficam. Então essa máscara me ajuda a tirar essas marquinhas mais leves. Claro que não na primeira aplicação. Seria com uso contínuo. E pronto, eu apliquei no rosto todo e fiquei ali, como eu falei, entre 10 e 15 minutos. E é a hora de retirar muito bem com água, com sabonete e fazer a minha finalização. Geralmente eu aplico essa máscara uma vez por semana. Ou então em algum dia que eu vejo que a minha pele tá muito oleosa, mesmo que não seja o dia da aplicação da máscara. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.